Desmistificando a alfabetização, uma jornada além dos erros comuns. Hoje, vamos embarcar juntos em uma viagem iluminadora pelo mundo da alfabetização, desvendando mitos e corrigindo erros comuns que, mesmo sem perceber, podem desviar nossos pequenos aprendizes do caminho do aprendizado eficaz. Seja bem-vindo a esta aula essencial, onde cada descoberta nos aproxima do verdadeiro essencial da educação, transformar vidas através das letras. Alfabetizar é muito mais do que ensinar letras e sons. É abrir portas para mundos novos, cheios de possibilidades. Mas como em qualquer grande jornada, existem armadilhas pelo caminho. Hoje, vamos aprender a evitá-las. Erro 1. A ilusão da aprendizagem autônoma. É um equívoco pensar que crianças aprendem a ler e escrever por um processo natural, sem intervenção. A leitura e a escrita são conquistas culturais, que requerem estímulo, prática e orientação. Cada momento de leitura compartilhada, cada palavra escrita em conjunto, é um passo adiante nessa jornada, e é essencial estimular esse aprendizado. Ter um diploma não significa saber tudo sobre alfabetização. Este é um campo em constante evolução, onde novas pesquisas e metodologias surgem a todo momento. Ser um eterno aprendiz, buscar atualizações e refletir sobre a prática pedagógica é essencial. Para evitar esse erro, basta se lembrar do conselho do Romani, que compartilha o princípio de quem está pronto já morreu. Erro 3. A busca pelo método milagroso. Não existe um único método que seja a chave para a alfabetização de todas as crianças. Cada aluno é único, e a diversidade de abordagens reflete a pluralidade de caminhos possíveis. O segredo está em adaptar e personalizar as estratégias conforme a necessidade de cada aprendiz e compreender que é um processo e não um passe de mágica. Erro 4. Negligenciar os fonemas. Conhecer letras é importante, mas entender os sons que elas representam, fonemas, é fundamental. Atividades lúdicas que conectem letras a sons ajudam as crianças a construir a base para a leitura e a escrita, e não fazer isso pode complicar mais o aprendizado na fase de alfabetização. Erro 5. Ignorar a diversidade de desenvolvimento. Esperar que todos os alunos sigam o mesmo ritmo de aprendizado é uma utopia. Reconhecer e valorizar o ritmo individual de cada criança permite criar estratégias de ensino mais eficazes e inclusivas. Erro 6. Planejamento rígido. Um bom diagnóstico da turma e um planejamento flexível são imprescindíveis. Avaliações periódicas e ajustes no planejamento permitem acompanhar o desenvolvimento dos alunos e responder adequadamente às suas necessidades. Claro que é importante ter um mapa, mas vale lembrar que o terreno tem detalhes que nem sempre podem ser previstos só pelo mapa. Como até mesmo as circunstâncias que a criança vive em casa, e fatores genéticos envolvidos também. Erro 7. A armadilha da ordem alfabética. Enquanto algumas crianças podem se beneficiar da aprendizagem na ordem alfabética, outras podem achar esse método confuso ou limitante. Explorar o alfabeto de maneiras variadas e significativas pode ser mais produtivo para não gerar simplesmente um processo de decoreba, mas de real aprendizagem, para promover uma construção além de simplesmente decorar. Erro 8. Postergar a prática de escrita. Não é necessário esperar o domínio completo do sistema alfabético para incentivar as crianças a escrever. A escrita exploratória permite que experimentem com letras e sons, fazendo conexões valiosas e desenvolvendo a criatividade. Erro 9. Correções prematuras. É mais produtivo guiar os alunos a refletirem sobre suas escolhas, encorajando a autoavaliação e o pensamento crítico. Às vezes perguntar à criança e deixar a criança ir encontrando a resposta certa pode incentivar a liberdade criativa e aprendizagem. Erro 10. Letras como desenhos. Transformar letras em desenhos pode confundir. É vital que as crianças compreendam que escrever e desenhar são atos distintos, cada um com sua lógica e beleza. Para muitos, a jornada da alfabetização é complexa e repleta de desafios, mas também de alegrias e descobertas. Evitando esses erros comuns, abrimos espaço para uma prática pedagógica reflexiva, adaptativa e, acima de tudo, eficaz. Lembre-se, o objetivo final é proporcionar a cada criança as ferramentas para que elas possam construir seus próprios caminhos através das palavras. Ao refletirmos sobre nossa prática, estamos não apenas ensinando as crianças a ler e escrever, mas também a pensar, questionar e sonhar. Afinal, alfabetizar é semear futuros, um ato de amor e esperança. Que esta aula seja um convite à reflexão e ao aprimoramento constante em nossa missão de educadores. Obrigado. 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 Obrigado.